Olá, meus galhos, vamos treinar, tá? Eu e o cara mais bom da moda, tem uma indiação. Quer botar a marra de óleo aí pra nós, hein? Acho que é brutuf. Sim, bota pra liar com o celular, hein? Mas não tá indo. Bota pra procurar de novo no celular, hein? Simbora, rapaziada. Vamos treinar, vamos fazer um treino bem em gode de costas. É, vamos moer as costas, vamos ficar doidão. Se livou, então bora pra roxadaria, que eu tô muito é doido. Tomei um plantel aqui, eu tô mais doido que o Batman, velho. Você tá maluco, doido. Treino finalizado, hein, meus galhos? Você é louco, velho. E o Henrique aqui, velho, nós arrochou as costas. Você é louco, velho. Tá ligatando, mano. E aí, foi gode ou não? Bom. Tipo, eu vou dar um pump doido, meus galhos. Bora desligar tudo aqui e comer, né? Porque tá ligado, né? Cola com os galhos. Quietinho, você é louco. Não deu nem pra gravar, velho. Eu tava na pegada louca, velho. Um acabava, o outro já ia no embalo e toma. Toma. Toma a sequência. Ela fez uns quatro exercícios de costas que moeu, velho. Terra, remada. Você é louco. Foi gode. Amanhã nós vamos fazer mais um outro aí. Pito e ombro. Pau, estralador, doidão. Só dale. Bora comer agora e tomar um banho. Com a dereja. Aí, mete em marcha, vocês tudo, hein? Vem me atrapalhar, não. Eu venho me atrapalhar aqui. Corre, não vem me atrapalhar, não. Vem, não, vem, não. Tá na hora da minha refeição anabólica. Pra batata, hein? Pra mim ficar fortão. Isso daí vai ser coisa de boçal, que você vai fazer com óleo. Vou chapar. Vou chapar. Vou chapar tua cara de tapa. Quer? Aí. Tem caipirinha. Olha só, isso daqui é coisa de boçal, velho. É coisa de... Borde. Olha lá, vamos pensar no meio dos caras que gostam disso aí. Meu Deus. Tem que ser feliz, velho. Que porra de ser. Oxê, mas eu sou feliz, cara. Tem que ser forte. Pum. Ó, tem batata da África e da Argentina. É o que? Como é que é? Da África e da Argentina, batata. Ele inveja cada um. Batata. Que nem os seus caquilés. Deixa eu comer meu ronguinho aqui, que eu ganho mais. Os gals vão fazer o que? O de sempre, né, papai? Vou olhar repetição, persistência e paciência pra chegar na evolução. Então, potato dough and frango. Valeu? Bora botar tudinho nos pratos aqui e vamos comer. Enquanto os boçalzão aqui vai comer, vai jogar óleo nas veias. É louco. Rapaziada, não emite esses boçalzão. Não emite. Imita nóis. Não em manja. Não em manja. Fala com nóis. Bora comer, cara. Bora comer pra ficar... Foi, tu? Já era, meus gatos. Olha só. E aí, ó. Tá bonito? Não tá, não? Você é louco, meu Deus. Batata doce. O que é feio desse jeito? Só feijão e batata, tio. Não, mas... Mano, você vai comer, você vai jogar óleo pra sua sangra, velho. Tua veia doido. Ela vai ficar cheipada agora no rolê, né? E esse boçal aqui. E aí, papi? Já tá comendo aí, já? Senta aí. Tá tudo escuro aqui, velho. Assim já nós estamos filmando, velho. O que? Tô filmando. Tô não, pô. Tô segurando a câmera só. Os outros ficam com água na boca de ver nós comendo, sabia? Você não gosta de ver vídeo de os outros comendo, ó? É God. Bora, vamos comer aqui, ó. Tá escuro aqui, velho. Tem que acender a luz aqui, velho. Calma aí. Acender a luz aqui, velho. Pra vocês verem aqui, ó. Vamos comer. Mano, bonitão comendo. Vocês tem que ver. Pum! Cate! Cola, meus girls. Já tá tardão já. Estamos aqui nessa quarentena muito doida. 10 e 20 da noite. E estamos aqui, né? Assistindo a livezinha do My God, Deus God. Que é 21 que, hein? Cê é louco. Se você não ver a live dele, vai ver agora, seu miséria. O cara é pica dos pica. E eu sou o pobre do cara mesmo. E aí, não gostou? Coloca o nóis. Que eu dou o cutuvela na orelha, seu miséria. Ó, os caras estão lá no salão, ó. Estão na roxadaria. Estão bebendo, enchendo a cara. Vamos fazer churrasco, ó. Estão tipo aqueles caras do Titanic, né? Falar igual minha irmã falando. Aqueles caras que estavam só no Titanic, já assistiam o filme do Titanic lá. Aqueles caras que estão cantando a musiquinha, que já sabem que vai morrer. Então, olha lá, eles estão tipo festejando, sabendo que já vai infartar, morrer. Por causa dessa epidemia. Cê é louco. Sai pra lá, doirão. Sai pra lá, miséria. Bora tomar um cafezinho aqui, né? Cola, vamos tomar um cafezinho. E se pá, vamos correr aí, né? Não tem nada a fazer, véi. Mas é bom ficar um pouquinho quietinho, né, véi? Saudade. Eu tava vendo na televisão, véi. O povo brasileiro que tá fora do Brasil, véi. Estão dormindo no aeroporto, dormindo... Mano, passando o maior veneno, véi. E tem nós aí que reclamando que tá em casa, véi. Cê é louco, né? Imagina. O pessoal só querendo chegar na sua casa e não dá, véi. Porque não tá entrando nos aviões no Brasil, véi. Vai! Ui! Fala da puta. Cê é louco, véi. Mó veneno, hein, véi. Não, véi, valoriza sua casinha aí, véi. Para de reclamar, sua misera. Bora tomar um cafezinho agora, pra ficar muito doida. Piquinho, vai, vai, vai. Vem! Nega. Quer ver? Sim. Que? Que que tu quer ver? Que que tu quer ver? Tá aqui esse balde. Esse balde é meu agora. É meu sim, é meu. Bota a mão aí, nega. Bota a mão. Ai, eu não posso te pegar. Desce, desce, desce. A mãe não pode pegar você. Gostou? Isso aqui é meu? Você quer ver? Dá oi, então. Dá oi. Eu quero oi. Nega safado. Calma, eu vou pegar a misera. Você quer ver isso aqui? Caraca, meu Deus. Você gostou? Muito bode, né? Bota a mão aí, bota a mão. Tá gelado. Pode botar a mão. Bota a merda, mas não sei fazer essas coisas. Bota a mão. Merda. Bota a mão. Ó, o balde tá aberto. Vamos tomar café. Deixa eu tomar café. Só um tiquinho de café, God, meus garotos. Só pra ver se não fica doidão acordado. Já é 11 da noite. Ó o ganso aqui, ó. Vai tomar café também. Diabéns. É o que? Areia? Areia? Que areia, cara? É o que isso aí? É o que? Areia. Sei lá que porra é isso aí. O bicho tá comendo areia com minhoca, velho. Que bicho doido. Nossa. Mesmo que eu, velho. Hoje eu e esse doido ainda fez um teno forte de costas, hein, velho. Foi o meu melhor teno de costas do ano, velho. Tá com meu... Sei louco, velho. Olha. E o teninho de perna que eu fiz que parece que eu tô cagado ainda, velho. Meu amigo. Agora bora, deixa eu assistir a live dos mais God's dos God's. Eu sei falar mal do tipo do meu live, filho. Vai sair da porra, né? Porque o cara é meu parça, velho. O cara é o mais minho do Brasil. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui agora. Pra ficar doido sem parar, não vai correr ainda. Porque eu tô muito é God. Deixa eu me concentrar agora. Vai dar pra correr não, hein, rapaziada. Nossa, eu tomei um cafezinho aqui. Mas deu a brisa de som, velho. Vai dormir, velho. Vai tentar acordar amanhã um pouquinho mais cedo pra começar o meu dia novamente, né? Vocês tão vendo aí como é que tá sendo o meu dia, né? Basicamente é isso aí todo dia. Eu acordo, vou lá pro escritório. Aí eu faço o cardio. Como. Treino. Como. Corro. E durmo. E fico gravando tudo pra vocês. Então é isso aí. Valeu. Vamos descansar. E voltamos amanhã. Cartinho. Obrigado.